E vamos agora falar do milho segunda safra. Segundo a Conab, a estimativa é de uma produção de mais de 87 milhões de toneladas. Segundo a Conab, a segunda safra do milho deve bater recorde, atingindo uma produção de mais de 87 milhões de toneladas na temporada 2021-2022. A colheita do milho safrinha já ultrapassou 79% da área plantada. A Companhia Nacional de Abastecimento informou ainda que, se confirmado o volume estimado para a segunda safra de milho, representaria a maior produção registrada na série histórica. Na comparação com a safra anterior, o aumento na produção seria de 44%. Com um bom desempenho das lavouras, a estimativa da Conab para a produção total de grãos para esta safra está em mais de 270 milhões de toneladas, um aumento de 6,2% na comparação com a safra anterior.